Saudações em Cristo Jesus, estamos de volta neste quarto trimestre do ano de 2016 para uma nova etapa na Escola Bíblica Dominical, aqui você tem o auxílio bíblico para a Escola Dominical e neste trimestre nós estudaremos estas preciosas lições, o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a Igreja em meio às crises. O comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é escritor e conferencista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Se estes vídeos têm edificado a sua vida, compartilhe pelas redes sociais, se inscreva no canal que edifica a sua vida e não esqueça de deixar o seu joinha, que estará nos ajudando a divulgar o noto no nosso trabalho. A lição que vamos estudar neste momento é a lição de número 1, que tem o tema A Sobrevivência em Tempos de Crise. Sejam todos bem-vindos. Antes de qualquer assunto, é importante compreendermos qual é o significado da palavra crise, termo que será usado muito nessas lições que se seguirão neste trimestre. A palavra crise, ela vem do grego crisis, que significa ação de separar, conotando a ideia de ruptura, daí também discernir ou julgar. O termo nos dias de hoje, ele é empregado no sentido de perturbação, violenta ou até mesmo ruptura de um processo. No significado mais direto, podemos dizer que significa conjuntura ou momento perigoso, difícil ou momento decisivo. Pode ser visto também, a palavra crise pode ser vista também como embaraço na marcha regular dos negócios. Nós sabemos que vivemos em nosso país uma crise amplíssima. O comentarista da nossa lição, o pastor Elienay Cabral, já cita os milhões e milhões de desempregados que temos em nosso país. Cita também a crise que temos na saúde, a crise que enfrentamos na área da educação. Então, sabemos que o nosso país, a nossa nação, enfrenta uma séria crise política, moral e econômica sem precedentes. Então, é importante que analisemos que Deus, ele é aquele que cuida de cada um de nós. Embora a nossa nação esteja em crise, os céus nunca entrou em crises. A nossa lição de hoje, ela tem base na leitura bíblica em classe, no livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque é um dos profetas menores, é considerado o oitavo dos profetas menores na Bíblia Sagrada. E a leitura em classe está com base no capítulo 1, no versículo 1 ao 17. Porém, é importante analisarmos a questão Abacuque nesse texto. É o que veremos no próximo tópico. Segundo o registro bíblico, na leitura em classe, no capítulo 1, versículo 1 do livro de Abacuque, nós vamos encontrar a Bíblia nos dizendo o seguinte, O peso que viu o profeta Abacuque. Esse termo peso refere-se a uma profecia específica, geralmente dirigida a uma nação estrangeira. Nós vamos verificar que Abacuque, que está inserido dentre os profetas menores do Antigo Testamento, pode-se dizer que é o oitavo profeta dentre os menores, nós vamos ver que Abacuque, ele profetizou o ajudar entre a derrota dos assírios em Nínive e a invasão de Jerusalém pelos babilônicos. Ou seja, a profecia de Abacuque começou por volta do ano 612 a.C., exatamente quando Nínive, que era a capital da Assíria naquela época, foi tomada pelos medos e babilônios. Como que surgiu? A história de Nínive, ela é muito extensa e antiga. Acredita-se que Nínive foi fundada até mesmo por Nimrod, 4.500 anos atrás. Mas, o período em que Nínive se tornou a capital do Império Assírio foi entre os anos 704 a 681 a.C., por instigação de Senaquerib. Como capital do Império Assírio, Nínive se tornou a mais importante cidade do mundo oriental da época. Senaquerib, segundo a história, adornou Nínive a um estado de magnificência. Ou seja, segundo a história, o palácio de Senaquerib, por exemplo, chegava à medida de 9.178 metros quadrados, com paredes que tinham relevos, retratando as suas grandes vitórias, inclusive o cerco de Laquis e a cobrança de tributos a Judá, no que diz a Bíblia a respeito, no segundo livro de Reis, no capítulo 18, nos fala da cobrança de tributos de Senaquerib com a nação de Judá. Então, Senaquerib, ele construiu e ampliou as muralhas da cidade de Nínive e introduziu nela um novo sistema de suprimento de água com canais que vinham desde o rio Gômeo em Baviante. Nínive, segundo a história, dispunha de 15 portões principais, sendo que cinco deles, os arqueólogos têm escavado com muito sucesso. Senaquerib também construiu parques, como jardins botânicos e até mesmo um jardim zoológico, além de haver edificado muitos edifícios. Porém, a história nos diz que no ano 681 a.C., Senaquerib foi assassinado, tendo seu filho como sucessor. A partir daí, a economia da nação foi declinando e chegou um tempo em que a nobreza assíria até mesmo se revoltou contra ela. Então, quando chega no ano 612 a.C., nós vemos a queda total da Assíria. Pois é interessante que tantos livros dos profetas, também menores, Profeta Daum e Sofonias, vai tratar a respeito deste acontecimento. Por quê? Na conquista do mundo antigo, os assírios foram impiedosos e cruéis. Eram um povo muito ruim. As suas atrocidades incluíam desde decepar as mãos até queimar crianças até a morte. A fama de Nímeve, por causa de seus atos sanguinários, de repressão, de destruição e de leviandade, e além de suas fronteiras. E Deus não poderia ser bom se não chamasse uma nação perversa como essa a prestar contas? Sim. O profeta Isaías, no capítulo 10, versículo 12, ele profetizou sobre a justiça de Deus contra os assírios. Então, segundo a história, uma força combinada de Medos e Babilônios atacou e capturou a cidade de Nímeve e assim desapareceu para sempre o cruel Império Assírio. Lembrando que alguns anos anteriores, no ano 722 a.C., eles cercaram, os assírios cercaram Samaria e tomou o Reino do Norte por completo, exterminando o Reino do Norte, segundo a história. E agora, os Medos e Babilônios atacaram Nímeve e apagou, desapareceu para sempre o cruel Império Assírio da história. Nós vamos encontrar Abacuque profetizando nesse tempo. É interessante, porque sabemos que se fala pouco sobre o profeta Abacuque. Normalmente, quando se refere a Abacuque, lembramos do capítulo 3, versículo 2, que ele fala sobre pedindo a Deus um avivamento. mas, quando lemos o livro de Abacuque, nós vamos encontrar, por exemplo, uma referência à música e pode significar até que ele tenha sido um levita ligado aos cantores do templo, por exemplo. O termo, o profeta, é um título oficial, demonstrando que os outros o reconheciam como profeta do Senhor. O seu nome, Abacuque, aparece duas vezes no livro, significando abraçado por Deus. Glória a Jesus! Abacuque, ele inicia o seu livro fazendo alguns questionamentos, dos quais nós vemos que Deus responde a ele. Por exemplo, no versículo número 2, ele já faz duas perguntas. Até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? No versículo 3, Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Então, ele começa fazendo perguntas, não instigadas pelo Senhor, mas, talvez, pelas circunstâncias do momento. E ele tem a resposta de Deus para a sua vida, o que nos traz grandes e preciosas lições. Música Muitas vezes, como o profeta Abacuque, fazemos algumas perguntas mediante as crises que vivenciamos. Às vezes, perguntamos, por que, Senhor? O profeta ficou perturbado ao ver que os ímpios prosperavam e os justos iam mal. Ele percebeu o quanto a sociedade judaica se havia corrompido e o quanto o seu povo estava afastado do Senhor. Os judeus oprimiam uns aos outros e refletiam uma sociedade em que os ricos e famosos tinham poder e sucesso, além de não serem punidos quando descumpriam a lei. Abacuque se perguntava por quanto tempo o Senhor toleraria aquele mal. A resposta de Deus foi clara ao profeta. Ele declarou que mandaria os babilônios para tratar a apostasia do seu povo. Disto, não temos dúvida, porque Deus não tolera o pecado e, para disciplinar o seu povo, ele usaria justamente os babilônios. O profeta Abacuque viveu em Judá provavelmente durante o reinado do rei Josias. Apesar do verniz superficial da religião, essa sociedade da época foi arruinada pela injustiça. Sementes que foram plantadas pelo avô do rei Josias, que era Manassés, um período em que o povo foi instigado à idolatria, foi instigado a oferecer até os seus próprios filhos como sacrifício a deuses naquela época. Quantos não foram os pais que entregaram seus filhos à morte como sacrifício a esses deuses instigados pelo próprio exemplo do rei Manassés. Então, Abacuque, ao rogar a Deus por uma explicação do porquê que ele permitiria que o iníquo pecasse e o inocente sofresse, ele recebe a resposta de Deus. Na época, Deus estava preparando uma nação, levantando uma nação que se colocaria entre o rol das potências mundiais da época. O Senhor usaria as forças armadas desses pagãos para que o seu próprio povo fosse punido por causa dos seus pecados. Abacuque entendeu o plano de Deus, pois o uso das nações inimigas para disciplinar Israel e Judá era um precedente bem arquitetado. Não obstante, havia ainda um problema de ordem moral que perturbava o profeta Abacuque. Qual era? Como poderia Deus usar um povo menos justo para disciplinar o mais justo? Era a pergunta do profeta Abacuque. Desde o início, esse tema palpitante tem causado preocupação aos crentes até mesmo nos dias atuais de uma forma ou de outra. Por que permitiria Deus que o iníquo alcançasse sucesso neste mundo? Por que ele não tomaria atitude alguma de sorte que os bons e não os ímpios prosperassem? As respostas que encontramos em Abacuque que deixam evidente que o ímpio não será bem sucedido, pois não há quem, não há quem, bom ou mal, que possa evitar a mão disciplinadora do Senhor. Um dos exemplos de que Deus trata com os ímpios também está registrado no Salmo 73, quando o Azaf também entra em conflito, quando pensa que os ímpios prosperam e os justos ficam para trás. Deus mostra qual é a verdadeira e real verdade desta situação. E lembre-se, o mundo pode estar em crise, sim, mas o reino dos céus, não. O Senhor é soberano e Ele não perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos. Que Deus te abençoe e até a próxima.